E aí pessoal, depois de um KM de andada, uma trilha forte, descemos a serra, chegamos no leite do rio do Cosme, qual é o que é aqui? Guariroba, a primeira cachoeira, a primeira queda. Vim aqui hoje para o meu amigo José, meu amigo Jaime, essa é a primeira, de muitas. E aí pessoal, seguindo ainda dentro do leite do corvo. Olha para vocês verem, tem aqui a trilha difícil, só paredão, olha lá uma caverna ali, olha. Mas lá vai nós, continuando aqui, procurando mais queda d'água, mais cachoeira. Olha o paredão que é uma coisa mais linda, olha a cavernona lá. Tem que tomar cuidado aqui para não cair, a pedra aqui é lisa. Olha que coisa mais bonita. E aí pessoal, chegamos na segunda queda. Passamos a primeira queda, vimos caverna, e agora nós vamos escalar essa aqui, para a gente vai começar as próximas. Olha que coisa linda. Ceda de boia 2021, lá vai nós. Olha que poço limpa também. E aí pessoal, terceira queda, encontrada aqui na ceda de boia, estão passando. Então, eu não vi uma brincadeira não. O subido ali eu dei trabalho, estava gordinho pra subir no ovo. Não é fácil, não. Tá? Você fez fogo? Você fez fogo? É o tripé, estou pegando a caia! Olha que coisa? Caio, fica isso. Aham. aí pessoal essa é a quinta queda da quinta cachoeira de uma pedra de boi olha que coisa linda olha a água limpinha vamos subir essa ai e bora para frente é pessoal essa aqui é a sexta queda olha a quinta, olha a fétima, perdi a conta depois eu vou olhar nos vídeos aí para descobrir mas olha que beleza que esse aqui olha o paredão vou imaginar como é que você pensa aqui aí pessoal a sétima queda foi a oitava ou é a sexta ah, tem o dia a conta hi 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 expedição serra de boi 2021 olha só que lugar lindo mas o acesso misericórdia e agora vai subir isso aqui para ir para a próxima acabamos de almoçar lanchinho ali meio dia agora é quase uma hora da tarde ficando um pouquinho fazer esse vídeo aqui e subir para a próxima e aí pessoal cedra de boi 2021 cedra de boi 2021 para você ver como é que é aí essa é a última cachoeira do dia perdi a conta se já fete uma oitava queda mas tá aí e aí hoje eu fiquei a mais alto que nós vai tô pensando que mas ela vai sair dela aqui né como é que ela vai embora meu deus ou sobe por aqui ou sobe pelo centro ali ou sobe por aqui ou sobe por aqui qualquer coisa eu chamo uma onça amiga de mim que vai ir para trás e vai ver como é que ela sobe assim olha o engraçadinho tá fazendo as graças aí uma onça aqui de lá viu vou te contar olha como é que é o lugar aí olha o bueno dá um tchau aí bueno eu achei que tava ruim mas agora parece que piorou agora você ficou fin rapaz do céu olha o sacinho eu imagino posso nem mostrar esse vídeo pra minha mãe ele é normal o o o o o o Obrigado.